Dentro de mim De anjo não tem nada É uma fera coada Perigosa e malvada Um descuido é fatal Quando o bem não mais convence Essa fera vira gente Abre a boca e mostra os dentes Morte a presa por prazer Suga o sangue pra beber Tripodia por querer Mata pra sobreviver Nunca joga pra perder Briga muito pra vencer Nesse mundo onde os lobos Sentem sede de poder Dentro de mim vive um anjo Que de homem não tem nada É um pássaro que voa Com as duas asas paradas E esse anjo me protege E essa fera me devora Estou entre o bem e o mal Eu não sei quem sou agora Morte a presa Senhor dia Agora